E olha aí, internauta, eu estou aqui na McKinney Motors e agora o Henrique tem um recado pra você. Fala, Henrique! Vem, Bernalto, para a McKinney comprar seu carro aqui. Aqui você sai com seu carro novo, procedência, garantia e qualidade de três meses, tá? E você que viu no Jornal Kip News vai ter um presente especial. Venha para cá. Pra mim, câmera, pra mim. E olha aí, internauta, eu sei qual é o presente, mas eu não vou contar. Você vai ter que vir direto aqui na McKinney Motors. Venha tomar um café, procure o Júnior, procure o Henrique. Você vai ser muito bem atendido e eu tenho certeza, vai sair daqui com o carro dos seus sonhos.